Em três anos, multiplicou por seis, dois milhões de dólares na época viraram 11, 12 milhões. Então, eu fiz uma continha rápida aqui, que se a bolsa caísse 90%, subiu 14 mil por cento. Claro que, em cima de juros compostos, que isso dá uma renda média de mais ou menos 23% ao ano, faça chuva ou faça sol. Mas quando, eu acho que todo mundo gostaria de saber, as famosas dicas quentes. Então, o cara que quisesse começar uma carteira própria, sem servir a um fundo, eu sugiro que ele... Então, essas empresas, vamos lá, nas elétricas, 60% dos dividendos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes. Eu acho, dificilmente, as pessoas vão errar sem entrar nessas empresas. Então, eu citei algumas aí. Eu comecei o primeiro investimento, fiz em 71, sei que conto, apontando. Ganhei um fusquinha num concurso, apliquei na bolsa, a bolsa estava subindo 150% ao ano. Em 74, o que sobrou foi o dinheiro para um jantar com vinho barato. Aí eu fiquei estudando e tal, montei um negócio, uma loja, em 78, em 85, sobrou uma grana de novo. E eu me lembro... Eu sempre dolarizei um pouco a cabeça, até porque tivemos tantos planos, né? Que ficam difíceis de ser assimilados o valor. Então, coloquei 500 mil dólares, de novo, em ações de duas empresas que hoje ainda mais existem, Varig e Sharp. De novo, apanhei. Em 88, eu mudei de atividade do comércio para a indústria. E comecei em 91, quando o Collor assumiu. O mercado de vídeo cresceu muito, porque tinha pouco dinheiro e o pessoal tinha dinheiro para lutar filmes. E deu para ter um dividendo. E coloquei tudo em eletrográs. Em três anos, multiplicou por seis. Dois milhões de dólares na época viraram onze, quase 12 milhões. E aí teve um crescimento... Tive que investir na empresa, muito forte, para crescer. Em 98, eu voltei ao mercado. E hoje me caiu um artigo muito interessante, né? Do Brasil Jornal, escrito pelo Pedro Arbex. Olha o título da matéria. A Berkshire poderia despencar 99% e ainda assim bateria o Standard & Poor's, que é o índice americano. Olha só, 99%. Não é cair 10%. Aí, eu participo de um fundo chamado Geração Lepar, em que começou em setembro de 98, um real era uma cota, que por referência também era um dólar, né? O real e o dólar estavam juntos, né? O fundo, nos últimos meses, ele variou entre 130 a 170, a cota. Então, eu fiz uma continha rápida aqui, que se a Bolsa caísse 90%, eu ainda teria um real e 40, mais do que eu investi. Então, são 24 anos, 24 anos de história, em que subiu 14 mil por cento. Claro que não é assim que se faz a conta, a conta tem que ser em cima de juros compostos, que isso dá uma renda média de mais ou menos 23% ao ano, faça chuva ou faça sol, né? Então, olha só o absurdo. Poderia cair 99% e ainda teria mais do que investiu em 24 anos. Então, o que é importante, né? Eu não estou aqui querendo ensinar a ninguém e tal, mas como estamos falando com investidores ou potenciais investidores, o importante é a consistência no investimento e lembrar que vai ter anos fantásticos e anos menos, né? Mas, se ficar no longo prazo, se para em mil por cento, cinco mil por cento. O grande guru do mercado acionário, que é o Warren Buffet, falaram isso para ele e ele, como sempre, bem-humorado, respondeu, é verdade, pode cair 99% que ainda assim vai ficar no lucro. Mas disse, não é melhor não tentar? Então, o importante, eu tive perdas lá no começo, idas e vindas, voltei com consistência e estamos aí hoje no mercado que todo mundo conhece. Eu, uns dois meses atrás, fiz uma continha. O Ibovespa, a B3, negocia em torno de 30 bilhões por dia. Esse é o número, um pouco mais, pouco menos. Então, 20 dias úteis em um mês, negocia 600 bilhões. Dois meses, 1 trilhão e 200 milhões. Pois, acreditem em vocês, o mercado inteiro vale, claro que estão nas ações do controlador, 4 trilhões. 30% dá 1 bilhão e 200, que é mais ou menos o que tem de free float das empresas, em torno de 30%. Então, o investimento no Brasil, ele é inferior a dois meses. Quem é que ganha sempre? Quem é que sempre ganha? Vai deixar ir com alguém, vai deixar ir com o acionista da B3, o Ibovespa, que sempre tem emolumentos, sempre tem taxas, e as próprias corretoras que nunca vão lhe dizer para não negociar. Vão dizer para você negociar, inclusive estão sempre cheios de ideias, sempre com ideias geniosas, engenhosas e por aí vai. Então, infelizmente, esses dados que eu dei, cada 60 dias, todas as ações, em média, trocam de mão. Ora, você não pode, realmente, você não pode ser feliz com esta necessidade de cambiar de posição a toda hora. Então, o que faz a diferença é investimento constante, o que o Basti citou, seja mil ações, seja mil reais, 10 mil reais, 50 mil, não sei, cada qual tem o seu número, um milhão, todo mundo tem um número na cabeça, mas que seja investido de forma constante. Vai pegar o mercado quando estiver bem, vai pegar o mercado quando não estiver, e ali, sim, investir em empresas que tenham histórico, que tenham uma pegada de pagar dividendo, pagar ou distribuir o resultado. Por quê? Com a distribuição do Fasmeril, você compra outras ações e você vai rir mais em seguida. Então, o grande negócio, isso chama-se a famosa matemática dos juros compostos. Existem livros, e mais livros, escritos sobre esse milagre. A tal forma que, depois de um determinado tempo, você acaba gostando da parada de investir, pegar os dividendos, o Barsi já citou, ano passado, por exemplo, foi muito generoso em dividendos, não creio que esse ano vai ser muito diferente, está certo? Mas você chega a uma hora que, eu falo por mim, eu já invisto por prazer, eu me dar prazer, eu não... Passa a ser um jogo gostoso em que você vê o ganho acontecendo e o dinheiro e a quantidade de ações se acumulando. Então, segredo é consistência e deixa que o tempo faz o resto. Não se preocupem, vai entrar num momento mais alto, vai entrar num momento mais baixo, mas acertar a mosca ou no fiofó da mosca é impossível. Muito simples, né? Foi os dois primeiros investimentos, duas primeiras vezes que eu entrei na Bolsa porque fui no Espírito Santo de Orelha, né? Eu estava lá em Brasília na época de 18 anos o Barsi citou qual era o motivo o fundo 157 em que todo mundo podia aplicar 6% do imposto de renda a pagar destinar em ações e os bancos ficavam brigando para pegar a entrega de declarações e acabava comprando comprando tinha que obrigatoriamente investir no mercado acionário que estava nascendo fez com que o mercado explodisse, né? Então, em seguida quando essa festa acabou o mercado desabaco, né? E em 86 quando eu voltei de novo foi quando teve o plano cruzado o mercado explodiu de novo e lá fui eu de novo, né? Quer dizer, um dia caiu na minha mão um gráfico da variação do Ibovespa ano a ano e eu vi que eu entrei exatamente pô, vai ter sorte assim, né? Entrei nos dois picos os dois picos para perder quase tudo nas duas vezes porque achei que estava acertando o momento de entrar quando na verdade eu estava entrando para pagar a conta, né? Depois eu fui avaliando lendo me informando melhor aprendendo principalmente a avaliar balanços, né? Que é uma coisa meio chata mas tem que fazer e você começa a ver que tem empresas boas sim e tem empresas nem tanto eu, por exemplo acho que é um privilégio um acionista poder ser sócio de uma empresa de petróleo sem ter descoberto petróleo de uma empresa de papel como o Plácio citou da Klabin sem ter que plantar os ocalitos e esperar eles crescerem para virar celulose, né? E por aí vai, né? O minério de ferro as siderúrgicas as elétricas então é um privilégio que nós possamos ser investidores de empresas já estabelecidas com histórico já com gestão às vezes tem algum problema mas enfim com uma gestão importante gestão boa, né? E que tenha essa pegada do resultado com a distribuição outras empresas são importantes claro que também são precisa de IPO de vez em quando porque senão nós não teríamos companhias abertas particularmente eu não gosto porque os preços são sempre jogados muito para cima, né? Então eu gosto prefiro pagar até mais depois uma vez a empresa que mostrou a que veio e a tal das empresas de tecnologia que como teria sido bom acertar algumas empresas de tecnologia que estão por aí, né? Começar com a Apple começar com com a Google e por aí vai mas essas são as que deram certo tem centenas de outras que neguinho investiu e desapareceram então o risco é maior quando acerta evidentemente que fica bonito mas para conseguir acertar realmente não é fácil então eu acho que investir em imóveis é uma grande discussão e o Barsi sempre fala nisso é uma conta que é difícil fazer ela fechar porque também é difícil de entrar e sair do negócio custa muito não tem um custo importante corretagem o imposto de transmissão do imóvel e assim por aí vai e as empresas que nós investimos elas já tem um monte de imóveis está certo? já estamos investindo em imóveis indiretamente então de novo o pessoal tem que considerar que é um privilégio poder investir nas empresas que estão aí estabelecidas e com uma boa história e com uma boa perspectiva de resultados futuros eu falo em 12 ações porque eu não tenho uma personalidade suficiente para investir em uma só porque no final do ano o que faz a diferença de 10, 12 ações que eu nunca passei disso são duas três que carregam o resultado das outras então me falta personalidade para escolher uma então na verdade pouca concentração e para quem está começando tem duas formas de investir em ações todo mundo sabe mas sempre é bom lembrar ou compra as ações diretamente ou então vai através de um fundo que tem a taxa de gestão baixa baixa olha a taxa de gestão porque essa também é o parafizando parafizando o bar se é uma perda certa comprar 2,20 é um absurdo acho um absurdo no máximo 0,5% de gestão e 10% de performance e olha lá tá certo mas quando eu acho que todo mundo gostaria de saber as famosas dicas quentes primeiro lugar que não existe dica quente existe uma perspectiva de negócios então o cara que quisesse começar uma carteira própria sem servir a um fundo eu sugiro que ele escolha uma empresa ou duas elétricas que ele escolha uma empresa na siderurgia uma na petroquímica eventualmente no petróleo uma mineradora então essas empresas vamos lá nas elétricas eu sugiro veementemente uma transmissão paulista e uma taesa que são privadas estatal tá aparecendo aí uma boa opção também na Coppel eventualmente nas elétricas nas siderúrgicas nas siderúrgicas todas são boas né temos aí a Gerdau tem o de Minas tem a CSN tem eu colocaria junto com a siderurgia a Vale que é mineradora que é derivado né então escolhe duas aí acho que a Vale não poderia ficar fora não é banco escolhe um banco um ou dois eventualmente tem bancos bons aí sabe um pouco sempre caros né tá sempre meio como sempre meio promocional o preço do Banco do Brasil mas tem outros bons também e então vamos lá siderurgia mineração a petroquímica né petroquímica tem infelizmente muito poucas empresas né eu colocaria petróleo e petroquímica no mesmo cesto né e ali não Petrobras é uma empresa importante tem lá seus problemas de gestão mas é como dizia o velho o Rockefeller mais de 100 anos atrás continua válido a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo a segunda bem gerida a segunda é uma empresa de petróleo mal gerida não sei a Petrobras deve estar no meio dos dois aí sabe a Vale e a Petrobras é uma coisa absurda o monstro que essas empresas são então 60% dos dividendos distribuídos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes então acho dificilmente as pessoas vão errar se entrar nessas empresas então eu citei algumas aí tem lá a celulose que é excelente enfim tem uma carteira nós não temos exatamente as mesmas ações mas o tempo mostra que tem várias maneiras de ter o caminho do céu e muito mais maneiras foi pro inferno né então existem sim maneiras de cada qual gerir os seus investimentos de forma não precisa ser exatamente as mesmas empresas mas no final do dia o que a gente procura são empresas com histórico com solidez e com pra casar e de preferência né quando a gente se for que os nossos descendentes possam continuar usufruir daquilo que nós vamos deixar porque gastar em vida não tem como né não há jeito e o dividendo acho que pode ser tributado na pessoa física sem problema nenhum não é porque o o discurso era que a tributação das companhias hoje que está na faixa de 35% ia reduzir para 18% 20% e o dividendo seria tributado em 15% então de tal forma que a diminuição da tributação da na empresa ia ser compensada pela tributação do dividendo não é então essa era a coisa o que eu eu não acho equivocado não acho até que a maioria dos países tributam sim o dividendo é verdade mas também os países não tributam 35% as empresas da forma que é tributado aqui fora isso é o seguinte acho tributo tem que recair sobre quem tem capacidade de pagar está muito longe é uma uma deformação sobre os salários da maneira que são tributados hoje eu não tenho exatamente certeza mas acima de 3 mil qualquer coisa assim já paga imposto de direita ora se isso é maneira de tributar eu não sei isso é uma maldade que se faz com os trabalhadores do país não tem que diminuir muito a tributação sobre sobre os salários e tem que tributar sim quem tem poder poder aquisitivo de tributação eu por exemplo defendo que que a herança tem que ter uma tributação maior hoje a herança chega aliás só os estados que metem a mão no dinheiro das heranças que vai de 2 a 8% ora isso é pelo amor de Deus deveria ter uma escala progressiva evidentemente que até um determinado valor não teria tributação e ali conforme o patrimônio fosse crescendo fosse tributado porque os países ricos fazem isso certo e tirar a tributação do assalariado e de alimentos básicos esse discurso aqui merece duas lives e a gente não esgota mas especificamente sobre dividendo eu não sou contra não desde que as empresas sejam aliviadas nesse equivalente porque quem faz girar economias o patrimônio de um país são as empresas as empresas que geram empregos as empresas que geram fabricam os produtos os serviços as empresas que se inserem na comunidade que elas estão as empresas que nos dão a oportunidade de nós sermos sócios está certo o grande patrimônio de um país chama-se as empresas e eu queria só fazer um adendo aqui para não me alongar muito nós estamos no Brasil a gente não consegue fugir do país por mais que a gente tente pescar uma empresa melhor aqui outra ali mas nós estamos num contexto país em que a maré a maré é sempre contrária nos últimos 40 anos o Brasil cresceu a metade do mundo estou falando do mundo todo seja país as Chinas e outros que foi muito mais e outros os africanos por exemplo que é menos então na média nós crescemos a metade do mundo metade nos últimos 40 anos isso significa dizer que se nós tivéssemos a mesma participação que temos nas empresas hoje nós teríamos no mínimo o dobro do valor que essas empresas valem no mercado se o Brasil tivesse crescido na média a gente consegue todo ano crescer menos que a média mundial crescer cresce um ano cai dois sabe a gente não está indo para lugar nenhum nós precisamos a solução do país passa pelo pleno emprego pelo crescimento aí como por enquanto todas quase tudo se resolve quase tudo se resolve então eu torço eu torço de coração eu já estou virando o cabo da boa esperança mas eu torço de coração que esse país uma hora se ajuste à economia mundial e ele ande no mínimo igual o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri